Música Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme E eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo Olá, tanquinhos e tanquinhas, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast E hoje a gente conta com a ilustre presença da nutricionista Nanda Miller Como vocês já sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho É um espaço para as pessoas conhecerem mais sobre os convidados aqui do show As perguntas são curtas, mas você pode levar o tempo que você quiser para responder, tá bom, Nanda? Tá bom, tudo bem, tanquinhos? Tudo bem, e você? Tudo bem Bom, falando rapidinho sobre a Nanda Ela recentemente ganhou notoriedade por trabalhar com algumas atrizes globais Como a Débora Seco e a Juliana Paz Inclusive já até foi num encontro com a Fátima Bernardes, na Globo Para tirar algumas dúvidas sobre jejum intermitente Não é isso, Nanda? A gente falou aqui rapidinho, mas se apresente um pouquinho melhor aí para o pessoal, para quem a gente conhece Tá bom, então eu sou a Nanda Miller, vocês vão me encontrar sim nas redes sociais Eu sou nutricionista já há 12 anos Me formei em Santa Catarina, na Univale Trabalhei lá por muitos anos, em Jaraguá do Sul E agora vai fazer dois anos que eu estou morando no Rio de Janeiro e atuando aqui E aí, por meio do Rafa, que é o meu namorado, que é personal dessas atrizes Elas acabaram conhecendo o meu trabalho, se interessando E aí eu fiz esse trabalho com a Juliana, com a Débora Seco, entre outras atrizes também não globais Legal E quando que você acha que foi assim, que você começou realmente a se interessar por essa questão de alimentação, de saúde E com isso que você trabalha hoje, né? Antes de começar a faculdade, você diz? É isso, o que guiou as suas escolhas? Por que você escolheu essa faculdade? Como foi o seu processo assim, para começar a se interessar por alimentação? Ou mesmo, você mudou alguma coisa na faculdade? Como foi isso? Tá, faz tempo isso Bom, eu escolhi nutrição, assim, meio que por acaso Mas depois eu descobri que é a minha profissão mesmo E quando eu comecei a atuar em clínica Descobrindo, assim, que eu podia melhorar a vida das pessoas Sentir aquela gratidão Isso foi me nutrindo cada vez mais Para fazer eu amar cada vez mais essa profissão Então eu me encontrei logo de início, né? Sempre gostei de ler sobre alimentação, sobre nutrição Foi isso que me levou Mas eu mesma nunca tinha ido a uma nutricionista Então eu não fazia nem ideia do que uma nutricionista faria Eu fiz a faculdade, assim, meio que da doida mesmo Então... Aí depois que eu fui descobrindo, obviamente, né? Naquela época, imagina, eu entrei na faculdade em 2001 E saí em 2004 O que eu aprendi lá, eu tinha como referência Foi colocando isso em prática por alguns anos E depois de um tempo que eu realmente precisei emagrecer E percebi que com aqueles conhecimentos padrões, né? Com o conhecimento convencional não estava dando certo Aí eu fui pesquisando, estudando mais e cheguei Então hoje já tem alguns anos, né? A atender e mesmo praticar uma alimentação mais voltada para low carb E comida de verdade, enfim E foi assim, a minha história de entrar na nutrição foi essa, né? E aí, obviamente, depois com o tempo foi mudando Porque a gente vai se atualizando e estudando E foi mais pela necessidade mesmo, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa, uma criança magra Nunca tive problema com isso Muito pelo contrato, tinha um complexo de magreza E aí depois, quando eu entrei na faculdade Eu comecei a ganhar uns quilinhos, assim E fazia as maiores loucuras para perder aqueles quilinhos E aí aquela história clássica, né? A gente quer perder dois Perde dois, ganha três E aí cinco se transformam em dez Então eu tive a minha fase, assim, de efeito sanfona E eu falo que o sofrimento é mesmo para quem sofre com dez Ou vinte ou trinta quilos Porque você faz privações Depois você tem compulsões E sofre na privação Depois sofre com a culpa, com a compulsão Com gostar do corpo Então eu passei por tudo isso Nunca fui obesa, mas tive esse sentimento, né? E aí teve um ponto Foi mais ou menos em dois mil e doze Quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil Fui fazer meu mestrado lá em Portugal Onde eu, assim, engordei Foi meu auge Não foi nem tanto em quilos na balança Mas eu fiquei muito, assim, do meu normal E quando eu voltei Eu me vi desesperada Porque eu tentei fazer o processo de emagrecimento Pelos padrões convencionais E aí eu não conseguia Porque eu sofria muito, né? Com aquela história de comer a cada três horas E aí era granolinha Biscoito quente 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 Crançar e sustentar E aí eu via que os meus pacientes Apesar de emagrecerem vinte, trinta quilos Eles não tinham autonomia Porque quando eles paravam de ir ao meu consultório Fazer aquele atendimento que era semanal Eu brinco até que era uma terapia nutricional Eu encontrava eles seis meses Um ano depois Eles estavam com aquele peso recuperado Ou até mais gordos E isso é uma coisa muito frustrante para um nutricionista Porque você pensa Poxa, eu não ajudei essa pessoa de fato Ela não conseguiu mudar a vida dela Porque a gente não quer só que uma pessoa emagreça Para que você tenha sucesso Você quer que a pessoa tenha sucesso Que ela mude de vida Que ela fique feliz Com certeza Então eu descobri nesse momento Que eu não passava essa autonomia para os meus pacientes Não que eu não quisesse Mas porque eu não tinha um ponto de vista Que eu tenho hoje, assim, da nutrição E aí nesse momento Foi engraçado porque O meu irmão Que não é da área da saúde Ele estava fazendo uma dieta Que todo mundo deve conhecer Que é do Atkins, né? Que é a dieta cetogênica, enfim E obviamente com os conhecimentos que eu tinha só da faculdade Naquela época eu torci o nariz Eu falei que não podia fazer isso e blá 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 E ele olhou para mim e falou assim Nanda, abre a mente E aí eu falei Tá bom, vou abrir a mente Fui bem quietinha e abri o Google, né? Para ver o que era aquela dieta Que ele estava fazendo Porque ele comia gordura E não sofria de fome E estava emagrecendo Eu falei Caraca, eu estou aqui sofrendo Não estou emagrecendo Dicamento de 3 em 3 horas Com fome o tempo todo Então aquilo aí foi a chave Foi muito engraçado Eu sempre cito isso nas minhas palestras Inclusive porque Aí quando eu entrei no Google Para saber que dieta era essa Que ele estava fazendo Que eu fui chegando Através das pesquisas No site do Dr. Souto No blog dele E aí comecei a ler A ler a respeito E fui lendo os artigos científicos Enfim E aí teve a primeira palestra dele No Rio de Janeiro Eu nem morava aqui ainda E peguei um avião Lá de Jaraguá de Sul Santa Catarina Para o Rio Só para assistir a palestra dele Caramba E aí quando eu assisti A palestra dele Assim Ele falando Daquela forma De todas as evidências científicas Sobre tudo Eu falei Gente Como nunca Ninguém falou isso Para mim antes E aí foi um caminho sem volta Assim Um mundo novo Se abriu Eu comecei a falar Cara é isso Não tem volta Então eu comecei a praticar E estudar mais E colocar em prática Com os meus pacientes também E aí o mais legal Foi que eu Nesse tempo todo Fui evoluindo Passei por fases De errar também Fui aprendendo Tive fases extremistas Fases de carorbofobia Todas as fases De errar De errar na quantidade de gordura Enfim E hoje assim Eu cheguei no equilíbrio Muito legal E tem uma estabilidade De peso Que por muitos anos Eu não tive Isso foi muito legal E também consigo dar Essa autonomia Para os meus pacientes Isso é muito bacana Também Você encontra Um paciente Um ano depois E ele está ainda mais magro Sem estar passando com você Só com os ensinamentos Que ele teve Essa parte é muito bacana Inclusive até da Juliana Paz Esses dias encontrei ela Faz mais de um ano Que a gente fez a nossa consulta E foram assim Dois encontros Duas consultas apenas Ela prestou muita atenção Todos os ensinamentos Que eu passei para ela Ela mudou realmente também O ponto de vista Foi fazendo as mudanças principais E ela Pô Nesse um ano Assim Também Está mais estável Do que nunca No shape dela Nunca foi gorda Óbvio Mas sempre Estava naqueles altos e baixos E ela está Se mantendo muito legal Isso que é muito bacana Assim Você encontra O teu paciente Depois E ele está feliz Está bem Ou até mais Magro Enfim Essa que foi A grande virada Assim Um resumo da minha historinha Na nutrição até hoje Com certeza Nossa Achei super legal A sua história Até porque Você fala de vários pontos Que eu me identifico Que tenho certeza Que várias pessoas Estão ouvindo a gente agora Se identificam também Toda essa história Do perder dois Ganhar três De você precisar Às vezes Daquela terapia nutricional Então não é um negócio Sustentável É um negócio muito sofrido E depois você Com a low carb Estudando Estudando Ainda mais um blog Como o do Dr. Souto Que é cheio de referências Científicas Você conseguia Essa independência Igual você mencionou Eu acho que É muito satisfatório Justamente como você disse Esse fato De você conseguir Passar o conhecimento Para a pessoa E ela internalizar isso E conseguir seguir Independentemente depois Isso é muito bom E é engraçado Que hoje Eu dou palestras Junto com o Souto Então É muito doido Eu fui na primeira palestra Dele Achei o máximo E hoje estou Aí palestrando Com ele também Muito bacana Legal, Ana E você No final Citou seus pacientes A gente Gostaria de saber Qual que é a pergunta Ou a dúvida Que você mais recebe Seja dos seus Clientes No seu consultório Ou seja Nas mídias sociais O que você acha Que o pessoal Mais tem dúvida Sobre o jejum Sobre o jejum Obviamente Muita gente tem dúvida Em relação A alimentos Bebidas Enfim Que quebram o jejum Mas acho que isso é uma coisa Muito simples Assim que Enfim A resposta é muito simples Eu prefiro Falar sobre um outro ponto Que é As pessoas Chegam E eu tenho muitos pacientes Que já chegam Fazendo low carb Porque hoje em dia Com rede social Eles já chegam Para você Sabendo da sua linha De trabalho Enfim Então São poucos os casos Que caem de paraquedas Lá e não sabem O que vão ouvir Enfim A maioria Assim Que eu vejo Que já faz Low carb Pelo menos Na teoria A grande dúvida É Poxa Eu faço Por que que eu não emagreço O que que está acontecendo Onde eu estou errando São quantidades Ou Eu sei tudo que eu tenho que fazer Mas eu não consigo emagrecer Então Eu vejo que Um grande Eco Das pessoas Às vezes Não é nenhum O conhecimento Porque isso está muito Acessível hoje Você pode pesquisar Ler A internet Ajuda E facilita Muita coisa E o conhecimento É É liberdade Assim Base de qualquer transformação Só que isso Isso hoje É muito acessível Você nem precisa Ir um profissional Para descobrir E estudar Muita coisa Mas eu vejo Que um grande erro As pessoas têm Assim É pressa De emagrecer De De se comparar Com os outros De achar Que a alimentação Vai ser igual Para todo mundo Que você vai pegar Uma receita de bolo Vai seguir aquilo E aquilo vai funcionar Ou que ela tem que ser perfeita Fazer o esquema 100% Não pode furar nunca Então eu sempre comento Com meus pacientes Que eles têm que parar De fazer dieta Eu não passo dieta Para ninguém Eu vou conversar Ver o que a pessoa Precisa melhorar Transformar Na alimentação dela E muitas vezes Na teoria Ela já sabe Fazer tudo direitinho Ela chega E me fala Meu dia é assim Eu falo Bom, está perfeito Agora Por quantos dias Você vai conseguir Seguir assim Perfeito Então Às vezes a pessoa Se cobra demais Eu vejo Que acaba Se atrapalhando Nisso É uma coisa Que eu passei Que eu descobri Também Que é um dos meus erros E hoje Eu tenho bastante estabilidade Também No meu peso É devido a isso Então assim Eu até tenho um projeto Que é o devagar E sempre Para sempre Onde eu pego Muito nessa questão Que o sucesso Do teu resultado Não é A velocidade Não é a perfeição Então não precisa ser rápido Não vai ser perfeito O sucesso O sucesso vem da constância De você fazer aquilo Para sempre E ser constante Não é ser perfeito É fazer a coisa Na sua vida real Então eu sempre falo Ficar devagar E sempre Porque assim Emagrecer na vida real É um processo mais lento Porque você vai ter Um problema pessoal Você vai ter uma viagem As meninas vão ter uma TPM Enfim Acontecem várias coisas Pelo caminho Então eu prefiro Que a pessoa emagreça Vivendo a vida real Porque aí ela vai Alcançar o resultado dela Sem Sem estar dentro De uma bolha Entende? Sim, com certeza A pessoa que é ser perfeita Entra numa bolha Faz tudo 100% lindo Aí sai da bolha Volta pra vida real Não sabe o que fazer Aí chuta o balde Aí todo aquele ciclo ruim Então Ela tem que entender Assim que vai ter processos E momentos Que ela não vai emagrecer Mas que pra algumas pessoas Dentro do contexto dela Naquela situação da vida dela Às vezes não engordar Já é um progresso Sim Então Eu sempre Peço assim Pra elas valorizar O progresso Dela Pra ela não comparar O capítulo 1 Dela Com o capítulo 20 De outra pessoa Que tem outro contexto Outra vida Então eu acho que Isso é um dos grandes erros As pessoas querem ser perfeitas Querem resultado rápido Querem se comparar E aí vivem no 880 Vivem fazendo dieta Mesmo que é low carb Sabe Mesmo que comida de verdade Então E isso é um ponto Que a gente tem que trabalhar bastante E que eu acho que Além do conhecimento Isso também dá autonomia Dá equilíbrio E dá estabilidade Pra pessoa Eu gosto bastante De trabalhar isso Com os meus pacientes Nossa falei demais Não A gente tá adorando Até porque você tocou Um ponto muito importante Dessa questão Da pessoa Tentar fazer tudo sozinha Tudo perfeito E aí Quando ela não consegue Ela passa pelo mesmo ciclo De culpa E de frustração Que ela já passaria Com uma dieta tradicional Exatamente Eu sempre Eu falo Mostro um exemplo Pra elas Até no meu Mostro um slide Assim pra elas Que é um ciclo vicioso Da proibição Da culpa E fracasso Que ela sente Quando ela come Aquilo que ela se proibiu E aí Dessa culpa Vem uma despedida E aí Depois da despedida Vem a tentativa De recomeço Que é com uma proibição E aí ela fica nisso Sabe Tanto que Eu trabalho Com refeições livres Não que eu libere Porque eu não mando nada Em ninguém Mas eu Eu sugiro pra elas Assim Façam Depende de como Tá a alimentação Da pessoa Se tá muito ruim Sei lá Então três refeições livres Por semana Se tá mais legal Uma Duas Porque a real é essa É muito difícil Alguém que siga Cem por cento De forma Xita Religiosa Tem pessoas que fazem isso São felizes com isso Mas a maioria Esmagadora Não é assim E eu trabalho Eu sou muito realista Sabe Então eu falo Eu prefiro que você faça Três refeições livres Diluídas Numa semana Do que você faça Uma semana perfeita E quinze dias Chutando balde Aí depois Uma semana perfeita Quinze dias Chutando balde Ela vai comer Muito menos porcaria Se ela fizer as três Refeições livres Numa semana Sabe Porque O efeito global Dessa alimentação É a longo prazo E a longo prazo Essas três refeiçõezinhas Fazem parte da vida Do social Do emocional Enfim Se ela não tiver Nenhuma doença Obviamente Que limite Alguns alimentos Eu acho que É muito tranquilo Que legal Realmente É totalmente alinhado Com o que a gente pensa Também Em questão de Refeições livres Em questão de ser Uma dieta Para a vida real Uma alimentação Que você consegue seguir Sem ser Um sofrimento Sem ser chita Como você disse Como a gente sempre fala Como a gente escreve Sobre a dieta Askins Low carb Low carb Paleo No blog A gente fala Que a melhor dieta É aquela que você consegue seguir Não tem uma que é Melhor Para todo mundo Às vezes Depende da pessoa É É aquela Isso É aquela que não tem Prazo de validade Exato Se você começa Uma dieta Pensando Ai quando é que eu vou acabar Para poder comer Não sei o que Nem começa Então É mudança É mudança Para a vida Mesmo E com as As desviadas Da vida real Que é normal Assim Então E óbvio No meio do caminho A gente pode usar Estratégias de emagrecimento Pontuais Só que muitas vezes Essas estratégias Acabam virando Um hábito Sabe Por exemplo Tirar o carboidrato Do café da manhã Para não começar o dia Ativando a insulina E tal Então Às vezes A gente usa isso Como uma estratégia E a pessoa Começa A ver que ela realmente Não tem muita fome De manhã E aí ela tira o carboidrato Daqui a pouco Ela tira essa refeição Porque ela vê Que ela não tem fome E aí vira um hábito Para ela E ela achava Que nossa Nunca ficaria sem comer Pão de manhã Na vida Então Nesse contexto Acho que você falou Bastante de mentalidade Falou bastante De encarar A alimentação Como algo Para você levar Para a vida Algo para você Se acostumar E fazer bem E conseguir manter No longo prazo Então Para quem entende isso Mas tem dificuldade Em seguir a alimentação Que a pessoa Já entendeu Que é melhor para ela Mas ela tem a dificuldade De seguir na prática Qual seria o melhor Conselho para essa pessoa Qual seria O que falta Para ela conseguir Se comportar Da maneira que ela Sabe Que seria melhor para ela Eu acho Que é exatamente Isso que eu estava falando Essa tranquilidade Então ela tem O conhecimento O que ela não está conseguindo Colocar em prática Porque muitas vezes Ela quer ser perfeita Ela acha que ela não pode furar Que ela vai ter que ser 100% Eu acho que ela pode buscar O 100% Que é fazer o melhor Onde estiver Fazer o teu melhor Mas sabendo que Mesmo buscando o 100% Você não vai ser E aí isso já dá uma leveza Já tira aquela questão Da culpa É isso que eu percebo Essa sensação de culpa De querer ser perfeito Porque esse perfeccionismo Atrapalha bastante Os benefícios De qualquer dieta Não só dessa alimentação Então acho que Esse é o grande ponto Pensar que é para a vida Às vezes eu pergunto Para a pessoa Ela gosta de beber Cerveja Ela não tem nenhum problema De saúde Enfim Ela só está querendo emagrecer E aí Eu pergunto assim Porque ela já vem Morrendo de medo Que eu vou cortar a cerveja Aí eu pergunto assim Bom Você quer Nunca mais tomar cerveja Na sua vida? Aí a pessoa olha para mim E fala Não Ela não quer nunca mais Não tomar cerveja Eu falei Então beleza Você vai ter que emagrecer Tomando cerveja A gente só vai Ajustar as coisas para isso Colocar limites Ou doce Para quem gosta Muito disso Eu mesma como doce Todo final de semana Então A gente tem que ver assim Pô Você gosta muito disso Porque tem coisas Que naturalmente As pessoas vão ficando seletivas E não Por exemplo Ah sei lá Pão me deixa estufado Não gosto O glúten não tem me feito bem Então você naturalmente Vai deixando de lado Ou mesmo bebida alcoólica A pessoa já não consegue beber tanto Ela não se sente tão bem Ela vai reduzindo Por isso que eu nem me preocupo Em falar Olha Você tem que parar de fazer isso Comer aquilo ou aquilo Então É só colocar prioridades Eu falo que as exceções tem que valer cada gota de insulina É verdade E que tem que envolver amor Então é uma situação especial Te faz bem Vale a pena Porque você tem do conhecimento Você tem responsabilidade Sobre as suas escolhas E aí É só colocar limites Colocar um equilíbrio E vida que segue Com certeza E esse negócio de valer cada gota de insulina Acho que você tocou num ponto muito bom Porque a gente sabe que tem vários alimentos Várias bebidas Enfim Várias coisas que a gente pode ingerir Que não são ideais pra gente Mas pra algumas pessoas é muito mais fácil Ficar sem o pão E já não consegue Não quer deixar de lado a sobremesa Então é aquela questão que você disse mesmo De ter o amor De ter aquela Aquela relação saudável pra alimento mesmo Você conseguir filtrar o que você faz questão de manter O que você às vezes tem Uma refeição em família Uma comemoração Que às vezes vale a pena você Não ser chita na alimentação nisso E também naquilo que não vale a pena você Pisar na jaca todo dia Perfeito E outra coisa sim Que é um ponto importante Às vezes a pessoa Ela tá comendo de forma perfeita Ela abre poucas obsessões Mas ela está comendo demais Porque ela ainda não entendeu Que ela precisa comer só Quando ela sente fome Porque com essa alimentação Naturalmente as pessoas sentem menos fome Mas mesmo assim comem Porque a gente consegue comer sem fome Isso não é difícil Não, não é não Então eu mesma Quando eu iniciei na low carb Eu comia muito Eu comia muitas vezes Até de curiosidade Eu não acho que seja um grande pecado Isso porque Quando a pessoa entra nessa vida Diferente É divertido Ela quer experimentar receitas Ela vai no restaurante E ela vai ver que tem várias opções Low carb no cardarap Então assim Num primeiro momento É divertido Quer provar Eu deixo à vontade Porque faz parte do processo E aí depois Vai percebendo Assim Não, tá Então eu tenho que reduzir Porque eu até faço Eu passo uma tarefinha Que é muito legal Que é a pessoa Fazer um diário alimentar E ela vai anotando Cada vez que ela come Ela escreve do lado bem grande Com fome Ou sem fome Porque a gente tem consciência A gente tem consciência De quando come com ou sem fome Não tem problema Se você comer sem fome Desde que você tenha consciência E vá melhorando isso Então vai anotando Durante uma semana E no final Daquela semana Você conta Quantas vezes você comeu Sem fome E aí você procura Se compromete A semana seguinte Melhorar isso Vai diminuindo Prestar atenção Que refeição Que você está fazendo Sem fome Se é sempre a mesma O que você tem que mudar Na sua agenda Talvez Se aquela refeição For importante Que você faça Naquele horário O que você tem que mudar Talvez na refeição anterior Comer menos Ou não comer Para que você tenha Fome na refeição Que você tem que sentar e comer Então vai ajustando Isso é na rotina E na agenda E nas preferências De cada um Mas essa questão De ter essa consciência Acho que é bem importante E para mim 50% do trabalho Eu mesma Só passei a emagrecer De fato Com a low carb Quando passei a comer Só com fome Na maior parte do tempo Porque obviamente A gente não é Perfeito Exato E acho legal Que parte Dessa sua perspectiva Dessas atividades Do diário alimentar Com fome Sem fome Você consegue Passar com muita clareza Também Por já ter passado Por todas essas fases Por isso entender Que é um processo Não é uma chave Que você liga Um dia você ficou Low carb Perfeito Separa a fome Do hábito Exato É um processo Isso mesmo Amanda Já que aqui A gente está Numa zona Sem censuras A gente sabe E o nosso público Já é um público Que se interessa E estuda Há algum tempo Sobre alimentação saudável Sobre essa Até essa Perspectiva evolutiva Que a gente também Sempre expõe No blog Nas mídias sociais A gente Por outro lado A gente sabe Que talvez Quando você vai Como você foi Por exemplo Num programa de TV Talvez você não possa Falar Assim Tudo que a gente Já sabe Que tem de conhecimento Porque seria um susto Também Para as pessoas Ouvir de De uma hora Para outra Assim Não Você tem que Não Fruta Se você quer emagrecer Talvez seja melhor Evitar um pouco Mas você pode comer bacon Então Você acha que é difícil Esse primeiro contato Principalmente na TV Você tem que evitar Algumas coisas Você já Sabe bem O que você pode falar O que não pode O que você mais gostaria De falar nessas ocasiões Mas que você não acha Adequado Falar num primeiro momento Então No programa Do início do ano Que eu fui na Fátima Para falar de jejum Nossa assim Eu estava em Natal De férias E eles me buscaram De lá Porque eu falei Podem buscar Faz questão de ir Porque eu fiquei Muito preocupada Com quem ia Lá falar sobre jejum Porque é uma coisa Muito complicada Sim E um programa Que passa na TV Abrange assim Pessoas De vários níveis De Intelectuais Inclusive Então Eu queria lá Para que as pessoas Entendessem Que poxa Jejum Não é uma dieta É uma estratégia Não é nada De modinha E que Não é para todo mundo Então assim Foi interessante Que eu consegui Passar essa mensagem Tem até A entrevista Está no meu Canal do YouTube Que é Nanda Miller E Eu consegui Porque era ao vivo Sabe Eu tentei fazer O meu máximo Dentro da baguncinha Que estava lá Naquele programa Mas o que eu acho Que é complicado Falar para o público Em geral Porque quem está Acostumado Quem já leu Você pode falar Determinadas coisas Que a pessoa Vai ter um discernimento Mas A gente tem que Se preocupar mesmo Com o que vai falar Porque tem muita gente Que não tem noção Então acaba sendo Um pouco irresponsável Porque Ela vai Ela vai pegar As suas partes Que interessam Vai manter O que ela faz De errado Então por exemplo Pode comer bacon Eu até falo Nas minhas redes sociais Que eu não acho Que todo mundo Tem que comer bacon Todo dia Porque uma das leis Da nutrição É a variedade Então a gente tem que Variar todos os alimentos Cores Para atingir o máximo De nutrientes E eu brinco Que a gente tem que Variar os venenos também Então beleza Peixe tem não sei o que Carne tem não sei o que Frango é isso E aquilo Então varia Não come todo dia Mesmo as coisas Acho importante isso Então tem coisas Tem informações Que são delicadas mesmo De passar para um público Que você não conhece Eu acho que a gente Como profissional da saúde Tem que ter bastante Responsabilidade nisso Eu vou te dar um exemplo Tem uma senhora Que trabalha na minha casa Ela é diabética Tem obesidade Abdominal Pressão alta Ou seja Ela é uma bomba relógio E aí eu já sentei E conversei com ela Eu já sentei E conversei com ela Tentei explicar Da forma mais clara Possível Mas não adianta Não entra na cabeça Dela comigo Eu falando Ali sentadinha Escrevendo Aí você imagina Que existem milhões Dessas donadas Que estão assistindo As coisas E aí elas vão continuar Comendo arroz Farofa Pão E bacon E manteiga E de leite Sabe Ou fazendo jejum Do nada É complicado Eu acho que A gente tem que cuidar Muito Onde você está Para que público Você está falando Eu acho que é uma Das responsabilidades Do profissional Sabe Até porque A gente Está sempre sendo Visado aí Pelos nossos conselhos Então Tem que ter cuidado É verdade Bom Nanda A gente está chegando Aqui ao finalzinho Da entrevista Acho que você tocou Em pontos muito legais Muito importantes E que E que são válidos Tanto para quem está Começando E tem que encarar Como um processo Tem que entender Que não é uma dieta Que não é algo restritivo Que não é algo Que você muda Do dia para a noite Quanto para quem Já está há algum tempo E tem outros desafios Para superar A carbofobia Você mencionou Uma hora E também Às vezes O perfeccionismo Que a pessoa tem E a gente queria Então pedir para você Por favor Para quem deseja Aprender mais Ou se consultar Com você Como que as pessoas Podem ter seu contato Quais suas mídias sociais Como que elas podem Acompanhar mais Do seu trabalho E talvez Marcar uma consulta Ah tá bom Obrigada meninos Olha só O meu Instagram É Nutri Nanda Miller Miller é N-U-L-L-R Lá tem É um Instagram profissional Então tem endereço Tem e-mail Tem telefone Tem até o botãozinho Para clicar Para ligar Para mandar e-mail E como chegar Então lá é mais fácil De encontrar Todos os Meios de comunicação O Facebook também Nanda Miller Tem o canal do YouTube Nanda Miller E tem o meu site Que é NandaMiller.com.br E até No meu site Estou sempre Promovendo Se a pessoa Se inscreve lá Ela recebe Receitas E-book E-mail Com link Dos vídeos Das coisas Que saem na mídia É bem bacana Eu sugiro Que entrem E escrevam E-mail Que sempre tem Novidade legal Bacana pessoal Entra lá E coloca o e-mail Só por curiosidade Você também mencionou O projeto Devagar e sempre Para sempre O que é esse projeto Exatamente O projeto Devagar e sempre Para sempre Eu lancei ele A primeira turma Já tem uns Dois Três meses E aí eu fui Na verdade Um projeto Assim Com passo a passo Com fases Com tarefinhas Para as pessoas Para as pessoas Tanto que Não fazem Low carb Ainda Ou para as que Fazem E estão Com dificuldades Então é um Projeto online Na verdade Que abrange Informações Bem interessantes Inclusive essa questão Toda comportamental Não é uma dieta Não é um cardápio Não é nada personalizado Mas a primeira turma Foram acho que 90 pessoas Foi muito bacana E a gente vai lançar Mais uma turma agora E esse nome surgiu Justamente porque Eu vivo falando Para os meus pacientes Devagar e sempre Para sempre É um mantra E aí Como eu sempre quis Porque quando eu faço Live no Instagram Enfim As pessoas me perguntam Muitas coisas Eu vejo que elas têm Essa necessidade Vem para cá Vem para tal estado Vem para não sei E tem tanta gente Que poderia ter acesso A informações Que eu fiz esse projetinho Para que quem quiser Entra, compra E fica lá dentro Desse grupinho Tem acesso aos vídeos Sempre que quiser ver Que são informações Que eu passo sempre Nas minhas redes sociais Só que aí Ela vai poder ter Para ela Para sempre Sempre que precisar De uma motivação E tem também Um grupo que a gente faz Durante o projeto Que são dois meses Três meses Onde eu fico lá Tirando dúvidas gerais E assim É bem bacana Então agora Vai ter mais uma turma Nossa, super bacana Super bacana Avisa a gente Quando for lançar Que a gente ajuda A divulgar também Porque eu acho Que muita gente Que acompanha O nosso trabalho Também poderia Se beneficiar bastante Desse projeto Ah, com certeza Eu agradeço Bom, Ana Muito obrigado Por sua participação A gente com certeza Vai deixar todos os links Tanto das suas mídias sociais O site do projeto Aqui na descrição Para já avisar o pessoal Que pode procurar Aqui embaixo no vídeo Ou no podcast E a gente fica por aqui A gente com certeza Vai querer te chamar Novamente Para uma segunda rodada Talvez com algumas coisas Mais específicas Mas a gente fica muito feliz Que você pôde Dedicar um pedacinho Do seu tempo Para falar com a gente Sobre essas questões Tão bacanas Sobre alimentação E comportamento Que a gente sabe Que são super importantes Para melhorar a saúde De muita gente Obrigada meninos Eu adorei a conversa Foi muito bom Agradeço o convite A oportunidade De estar aqui E passar a informação Para o maior número possível De pessoas Para que mais gente Se beneficie Com as mudanças Que a gente Quer promover De saúde E qualidade de vida Muito obrigada Muito obrigado Nanda Um abraço Um abraço Bom pessoal Obrigado por ter ouvido Até aqui Tenho certeza Que vocês tiraram Muita coisa boa Desse episódio A Nanda falou Vários pontos Muito legais Sobre alimentação Comportamento Estilo de vida E a gente vê vocês Com mais um convidado especial No próximo episódio Do nosso podcast Um forte abraço Do Sr. Tanquinho Você acabou de ouvir Mais um episódio Do podcast Do Sr. Tanquinho Não deixe de se inscrever Para não perder Nenhum episódio Com os maiores especialistas Para a sua saúde Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever No próximo episódio